Fala, meus amigos! Já parou para pensar o porquê que esse PTC de geladeira tem quatro terminais? Será que é só para complicar? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Mas, na prática, em geladeira só serve para complicar, porque nas geladeiras da Electrolux, Brastemp e Consul, que é o que interessa, sai apenas dois fios, geralmente um azul e um preto, no qual o azul é conectado aqui e o preto é conectado aqui. Então, você só usa um, você não usa nenhum dos três. Então, como ele é feito para a geladeira e você só usa um e ele tem três, ele deveria ter só dois, porque isso aqui complica e parece que só serve para complicar mesmo. Mas por que que tem? Vamos analisar o que está acontecendo aqui através de uma observação da resistência entre esses terminais. Vamos fazer uma análise. Veja bem, eu vou pôr do lado esquerdo para o lado direito. Qual o valor que deu? Deu o valor de 4,8 ohms. Cu de esquerdo de cima, cu direito de baixo, vai dar... Vou pedir direito. 5 ohms. Cu de baixo, cu de baixo. 5 ohms também, vamos arredondar. E cu de baixo, cu de cima. 5 ohms. Então, não importa quais dos dois da direita com os quais dos dois da esquerda, a resistência entre eles será sempre 5 ohms. Agora, se eu pôr da esquerda para a esquerda, desse lado para esse lado, a resistência já é bem menor, dá zero. E se eu colocar os outros dois do outro lado aqui invertido, vamos ver quanto que dá desse para esse. Ota, dá uma raiva. Isso, agora vai, fio, vai. Veja quanto dá. Também dá zero ohms. Então, o que nós fazemos, fazendo uma análise técnica, nós percebemos que temos um terminal aqui, outro terminal aqui, outro terminal aqui, outro terminal aqui. No meio, existe a pastilha PTC, no meio, representando esse envólucro aqui no meio. Então, vejamos o quê? Vejamos que vamos poder fazer isso. Então, deixou isso. Vamos desenhar algo. Vai, foco! Cadê tu, foco? Vamos desenhar algo que explica o que nós observamos. Daqui até aqui, vai dar 5 ohms. Por que vai dar 5 ohms? Porque é a resistência da pastilha PTC. Desse para esse, tem que passar pela pastilha. Desse para esse, tem que passar pela pastilha. Desse para esse, tem que passar pela pastilha. Agora, quando você mede desse para esse aqui, quando você mede desse para esse, é o mesmo contato elétrico, não passa pela pastilha, por isso dá zero. Mesma coisa quando você mede desse para esse. Não atravessa a partilha, por isso indica zero. Ou seja, esse e esse, eletricamente, é o mesmo. Para que ele serve, afinal? Serve para que, sei lá que tipo de máquina você... Aqui você vai conectar o L. O L que sai lá, tem, como já mostrei vídeos anteriores, na placa, tem um terminal de conexão que está escrito COMP e outro que está escrito N. O N vai lá para o protetor térmico, que fica no terminal comum, e o COMP, ele vai para cá, que no caso, esse aqui. energizando a bobina principal e vai passar pela partilha PTC e através desse aqui, você não vai conectar nada, vai alimentar a bobina auxiliar, que é o terminal R, por alguns instantes, alguns instantes de segundo, aumentando a resistência dela, ela vai desligar e vai ficar energizada aqui. Porque daqui para cá, é direto. Daqui para cá, é direto. Tal como daqui para cá e daqui para cá, é direto. Então, daqui para o furo, daqui para o furo, daqui para o furo, daqui para o furo, não sofre, ou daqui para cima, para baixo, para cima, para baixo, não sofre nenhuma interferência da partilha PTC. Eu posso desmontar esse relé e retirar essa partilha PTC, que daqui para aqui vai continuar dando continuidade, daqui para aqui vai continuar, e desses quatro para os dois de trás, também vai continuar. Então, a função desses quatro terminais, que confunde muita gente, é que se você conectar, por exemplo, o L aqui, você pode usar esse aqui para sair esse L, para ir para outro lugar, que em geladeira não vai para lugar nenhum, porque na caixinha, como eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, na caixinha protetora dos terminais, dos três terminais do compressor, você só entra dois fios, o fio azul, que vem do N, e o fio preto, que vem do COMP. Então, não precisaria, na verdade, deveria ter só um, que é para não confundir, como o relé eletromagnético de partida também, quer dizer, só tem um, e esse também deveria ter, para não confundir tanta gente, mas é para isso. Se você quer jogar o L, que você jogou aqui para outro lugar, você conecta aqui e joga, tá? É para isso que fizeram isso, afinal de contas.